Fala galera do canal, aqui é quem fala no TomStones, e hoje eu tenho um segundo vídeo de hoje, incrivelmente O que que eu contei, o que que tá acontecendo pra eu estar aqui no segundo upload Se a câmera tá certa, será? Ah, sim, agora tá bem melhor Vê, o que que eu tenho pra falar aqui hoje? Segundo vídeo, por que esse segundo vídeo, né? Qual foi o motivo? Eu falei que eu gostaria de trocar um pouco a dinâmica nesse canal Fazer um vídeo tutorial Sempre garantido um vídeo tutorial E se esse vídeo tutorial ganha 50 likes, eu faço um segundo vídeo E nem sempre vai ser um tutorial, pode ser eu chegar aqui na câmera e desabafar algumas coisas com vocês Um sentimento e tal Eu quero falar de uma coisa que eu sempre recebo Eu vejo que a maioria das pessoas que me mandam mensagem tem 14, 15, 16, 17 anos Vocês sempre tem essa dúvida Anton, resumindo, eu tô resumindo todas as questões deles em uma Anton, minha família não aceita Nem a minha, porra Nem a minha, maluco Imagina Porra, mas como é que tu lida com isso? Como é que tu lida com isso? Cara, no começo é difícil, porque cara, tem que entender que os pais são de uma geração antiga, tá ligado? Tipo, esse aqui Luz Tá ligado? 1950 Luz Se você tiver algum pai nascido em 1950, você tem uma ideia 1950 Não tinha luz elétrica a mais de 4 horas de carro no Rio de Janeiro Começa por aí Não sei nem se eu tô focado ainda Eu acho que eu tô Beleza, então eu vou só trazer um pouco aqui mais pra frente da câmera Preconceito Como é que lidar com isso? Como é que eu lidei? Eu vou falar um pouco da minha experiência Cara, uma questão de aceitação Você faz com o tempo Você não pode chegar pros seus pais e falar Ó, eu quero sair da escola pra fazer música Não Música é um daqueles mercados que não é garantido, tá ligado? Tipo Porque no minuto você pode tá fazendo sucesso No minuto você tá na merda, tá ligado? Tipo, você vira um washed up artist Como é que eles chamam E o que que eu tenho que falar sobre isso? Cara, como é que eu lidei com preconceito aqui dentro de casa? Como é que eu lidei com preconceito? Cara, no começo você tem que quebrar barreiras, tá ligado? Você tem que, tipo Fazer os seus pais entenderem Que que é isso, tá ligado? Tipo, o que que é esse mundo novo que existe? Essa coisa nova E uma coisa que eu fiz bem legal Foi logo no começo Quando eu comecei a tocar em festas Eu juntei bastante dinheiro Tipo, não bastante, bastante Mas eu não tenho uma grana Pra poder comprar um controlador mídia Que é o vermelho que vocês veem ali Que eu comprei com o maior orgulho do mundo Foi com o dinheiro que eu fiz juntando em festa Aí com o tempo eu comprei um CDJ Comprei uma controladora E isso foi com o dinheiro que eu fiz Tocando em festa, assim Tipo, cobrando pouco, tá ligado? Mas ralei pra caralho Porque um diferencial É que os pais sempre pensam Ah, não quero investir meu dinheiro com isso Se você quiser fazer Você faz sozinho, tá ligado? Tipo, eu decidi Levei isso ao pé da letra Peguei Achei festa pra tocar Toquei nas festas Juntei o dinheiro Comprei equipamento Juntei mais um dinheiro Comprei mais equipamento E assim foi O estúdio foi expandindo Tem coisa aqui, por exemplo Que eu uso Eu já uso há 2, 3 anos Tá ligado? Porque não tem motivo pra trocar Sabe? É... O canal quando eu comecei Não tinha canal Quando eu comecei a tocar Em festa não tinha canal O canal tem o que? Foi outubro do ano passado Outubro do ano retrasado Acho que o canal tem quase 2 anos Entendeu? Não sei exatamente Pode ter... É, quase 2 anos de canal E eu comecei a tocar Uns 3, 4 anos atrás Então Eu tocando Veio muito antes do canal Sabe? E eu produzindo Veio muito antes do tocar Então isso é uma coisa Que vem com o tempo Isso é uma coisa que Não é de um dia pro outro Não é de uma semana pro outro É uma coisa que leva anos De se bobear Anos Sabe? Pode levar até décadas E pra quem lembra Pros fãs realmente De verdade O capuz ainda existe Alguém perguntou Sobre o capuz Que eu usava uns capuz Porque eu tinha vergonha No meu cabelo, né? E... Tipo Eu tinha um capuz Maneiro que eu usava Nos primeiros vídeos Tutorials que eu fiz aqui no YouTube Aí eu decidi Que isso é meio foda Se eu pegar essa porra E botar aqui de volta Mas cara Você tem que chegar Pra seus pais E falar assim Olha só Mãe, pai Vovó Seja lá quem for Tá ligado? Irmão, tia Sei lá Sobre Você chega e fala Olha só, cara Tipo Não é pra levar Uma coisa garantida Sabe? Você tem que levar Com calma Você não pode chegar E falar Ai, vou sair da escola Pra quem? Não, cara Sair da escola É hipótese alguma Sabe? Um país fudido como esse A gente não pode Deixar de ser educado A gente não pode Abrir mão da educação E ponto não Eu vejo gente Meantando pra mim Que fala Antônio, eu devo sair da escola Pra virar um produtor A resposta é Não Você não vai sair da escola Vai ficar em casa Dez, quinze dias E vai virar um Vindo de coaching Não vai acontecer Então, continua estudando Tá? Estuda Importante Você tá na faculdade Continua fazendo a faculdade Eu faço faculdade Eu faço faculdade De engenharia civil É uma merda É foda Às vezes o canal para Porque a faculdade Me enche de trabalho Sabe? E uma coisa Que eu quero deixar bem claro É que Você pode fazer tudo Que você quer na sua vida Imagina Imagina eu Eu equilibro A minha vida Mais ou menos Eu não vou falar que É fazer exatamente o que eu faço Mas eu equilibro A faculdade O canal Minhas músicas de produção Namoro Amizade Sabe? Tipo Tem uma porrada de coisas Que eu equilibro Imagina isso A vida tem que não é equilibrada Tem minuto Que obviamente Uma coisa vai Tomar conta da outra E você tem que fazer entender Que você não vai desistir Você tem que entender Falar para os seus pais Mãe, pai Isso aqui não vai ser O que eu vou fazer Para a minha vida Isso aqui vai ser um hobby Aí que está A palavra Hobby É a chave Porque um hobby É uma coisa que você faz No seu tempo livre Que ninguém pode reclamar E no minuto que o seu hobby Começar a trazer dinheiro Para você Você está na boa Você significa que o seu hobby Está dando certo Você está dando certo Então você não deve desistir Da faculdade Você não deve desistir Dos seus estudos Você deve chegar Para os seus pais E falar Mãe, pai Isso aqui é um hobby Não vai deixar de ser isso Eu vou continuar estudando Eu vou continuar Curçando a faculdade Curçando o curso Seja lá o que for Vai ser isso E eles vão entender Que é um hobby É um hobby É uma coisa que você faz No seu tempo livre Quando eu não estou estudando Quando eu não estou trabalhando Eu estou aqui sentado No estúdio Conversando com vocês Fazendo tutorial Para você Na maior boa vontade Não peço nada Em retorno disso Eu não quero nada Em retorno Eu quero que as pessoas Sejam felizes As pessoas não ensinam Nesse país Eu tomei Eu tinha uma visão Que era Que era ensinar as pessoas Eu sou bom de falar Eu acho que eu sou bom de falar Pelo menos As pessoas falam Que eu sou bom de falar Mas eu falo uma merda Tá ligado Enrola uma palavra Não sei português direito Sabe É uma apagada do caralho Essa porra aqui Sabe Nunca funciona direito Mas Continuando Continuando Sobre o preconceito Como lidar com o preconceito Você tem que Você tem que Jogar fora a ideia Falar Olha Isso aqui é um hobby Isso aqui não é um hobby É o que você quer fazer Da sua vida Então o que você faz Você Mantém a sua vida normal Estudo Amizade Namoro Faculdade Seja lá o que for Controle dos pais E por trás das cenas Você faz isso Se brotar uma festa Para tocar Você fala Mãe Pai Olha só Vai ter uma festa tal Que eu gostaria Que eu fui chamado Para tocar Não fala do cachê E se tiver que falar do cachê Fala que Inventa um cachê Tipo Ah Eu sei que a festa Vai te pagar 500 reais Tá Fala que é mil Fala que é mil Para ele saber Que tá dando certo Então tipo Eles vão deixar você Fazer isso por mais tempo Sabe E aí você vai Você acha um canto Para você na sua casa Se for no seu quarto É no seu quarto Aqui Isso aqui não é meu quarto Meu quarto Quem viu o estúdio antigo Era o meu quarto Agora isso aqui É tipo uma salinha Que Isso aqui é uma salinha Que a gente Tipo A gente só jogava lixo Aqui dentro E eu falei Que saber Pô Você vai tirar toda a merda Que tá aqui dentro E vou fazer meu estúdio Aqui dentro Sem mais Sem menos Eu fiz Cheguei Me empuxa Montei o estúdio Sou muito feliz E realmente montei Porque essas placas São grudadas A parede Então caso Eu preciso tirar Eu preciso estragar A tinta E minha mão Não sacada Essa parte não Mas É isso gente Então cara Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Como lidar com preconceito É simples É só seguir em frente Com a tua vida E fazer isso aqui Por trás dos panos Tá bom gente Então gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreve no canal Amanhã vai ter mais conteúdo Vamos tentar fazer essa coisa De dois vídeos Por dia Se der certo 50 likes Se não der certo Eu paro Tá ligado Não tem o menor problema Isso aí é com vocês Tá bom Se vocês acharem que eu estou enchendo muito Seu feed Me avisam que eu paro De fazer esses vídeos Tá bom Então gente Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau